Com os DJs consagrados no mercado, se tu assim DJ Lulô Verão não é amanhã, é hoje, não é depois, é agora, tem pla de mãe 1, 2, 3, go! 10, 9, 8, 7, go! 10, 9, 8, 7, go! 10, 9, 8, 7, go! 1, 2, 3, go! Go, go, go! I wanna hear Jesus love you, Daddy! Go, 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 go! You need a look! 10, 9, 8, 7, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Device Paulo É um dosателей que deixe nós Go! 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 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! Go, go, go 1, 2, 3, go Go, go, go Go, go, go 10, 9, 8, 7 You know what? 1, 2, 3, go 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 10, 9, 8, 7 1, 2, 3, go Yeah, Moe Gang Music